E aí, aqui quem está falando com vocês, é o Leo, sejam bem-vindos novamente a minha série de Minecraft Survival 1.9 Mas ainda estamos na snapshot Essa 1.9 está demorando muito nessa lançada O que eu estou ficando bem triste Porque eu não aguento mais jogar sem Sem, meu, Optifine principalmente Principalmente sem Optifine Porque como a gente está fazendo muita construção Que usa redstone Essas lâmpadas, a farm de madeira A farm de cana-de-açúcar Que está rodando sem parar 24 horas Está deixando o mapa um pouco pesado E eu não gravo num PC game Eu gravo num meu notebook O que é um pouco ruim Ele não é um notebook gamer Ele é um notebook mediano Então, está rodando por enquanto normal Está rodando normal Então, não que é bom até agora Mas eu sei que daqui a pouco Umas construções que a gente vai fazer não vai começar a travar Então, tomara que lance logo a 1.9 O que eu quero fazer hoje nesse episódio é o seguinte Eu quero fazer um mapa mundi aqui da nossa vida inteira Então, como vai funcionar? Vou criar alguma estrutura aqui Já separei já o lugar Vou fazer alguma coisinha aqui Vou fazer essa área aqui inteira virar uma espécie de praça Uma espécie de praça Isso que eu vou fazer Então, a gente vai ter que fazer os mapas Então, a gente vai ter que fazer os mapas Vamos fazer os mapas que pediu E fazer ela virar papel E fazer ela virar papel A farm de ovelha aqui, como vocês viram no último vídeo Deu uma travadinha agora Vai sair tendo uma travadinha Mas eu acho que é por causa da farm de slime Mais uma farm que estava dando 24 horas O que é ruim por causa do que eu não estou com potes de slime Mas aí a gente vai resolvendo o que tem Vamos ver como que está aqui Eu tenho bastante cana de açúcar Muita cana de açúcar mesmo Vamos voltar para abrir Tem bastante cavalo aqui nessa área Que essa área aqui é uma área planícita Então, sempre está parecendo um cavalo Está dando umas travadinhas chatas aqui Porque eu não estou gostando nada Ficando bem fundo para gravar Não quero trazer vídeo travado para vocês Vou trazer vídeo com a maior qualidade possível Pode ver que eu até coloquei uma textura personalizada A 1.9 já Que eu acho que já falei dela para vocês Vamos voltar aqui para fazer Acho que a gente pega Aqui sim Faz papel Faz mais papel Mais papel Mais sobrar uma Com esse papel feito a gente pega e contorna ele todo Contorna ele todo Assim E aí a gente fez mapa em branco Nos mapas Será que vai dar aqui nos mapas? Para a gente ter mais papel aqui Vamos ver Mapa Mapa 3 7 Ficou bem legal hein Eu gostei bastante Ficou bastante Ficou muito verde Acho que vai fazer as gramas né É Deixa eu ver Agora o que a gente tem que fazer A gente tem uma construção para cá Faz uma construção para cá E aqui até acabar o mapa Quando acabar o mapa a gente abrir outro mapa Ó Já acabou o mapa A gente vem aqui Abriu Mapa 0 Mapa 1 Aquela área inimiga tem que dar uma explorada A gente ainda não abriu Mas beleza Deixa eu ver Mapa 0 Aí a gente volta para cá Por que não estou voltando? Oxit Bom é mais ou menos aqui Deixa eu ver Passa primeiro a plastra Cria a torre na verdade Aqui já não aparece A gente pega e abre outro mapa Mapa 2 Que é o resto aqui Então o que a gente vai precisar fazer mais A gente vai precisar fazer Bom Deixa eu fazer a primeira estrutura aqui Fazer uma estrutura bem simples rapidinho E aí Só tem que nem tirar aqui Como é que vai ficar A gente vai precisar de moldura Moldura eu não esqueço como é que faz Mas eu acho que a gente vai precisar de Moldura Moldura eu não esqueço como é que faz Moldura de vaca As fábilias estão aqui Com algumas vacas Temos 3 Eu acho que tem 3 Que eu quero pedir mais É bom ir sempre produzindo essas vacas Porque eu já tenho 6 Dando a minha área Se fosse nessa espada de espalho, 14 de almoço, a gente vê aqui, sai rapidinho, agora, acho que isso é um stick, se não me engano é um stick, a gente faz assim, volta de stick, isso, e aqui tudo, o que mais a gente vai cuidar, com o tempo de agulha aqui, até a fim de noite, vamos usar o tempo de agulha aqui, eu quero fazer assim, a gente pega, opa, a gente vai colocar o mapa aqui, ou um nível mais, mais por cima, o mapa zero vai ficar no meio, o mapa zero vai ficar assim, e o mapa dois, vai em cima, e assim a gente vai construindo o mapa inteiro, entendeu, esse vídeo vai ser bem curto, eu vou fazer essa parte, ó, em off, porque eu acho que vai ficar bem chato ficar mostrando isso aqui pra vocês, mas eu vou estar fazendo isso em off, tá, e quando eu terminar, eu volto, beleza, então já volto. Voltei aqui com vocês galera, eu terminei o negócio, não gostei muito do jeito que ficou o negócio, mas em off, eu prometo, eu vou dar um jeito, vou deixar bonito, nem que eu mude de lugar isso, porque eu não tô gostando da onde que ficou, ou deve ser pelo fato que ficou de um jeito meio estranho, mas eu vou explicar pra vocês porque ficou desse jeito. daqui, se vocês gostaram, vocês comentem embaixo, eu particularmente não gostei, eu acho que vou dar uma mudadinha, ficou esquadadão estranho aqui, é, essa área tá aberta por quê? Porque eu quero fazer uma espécie de estação de trem, subterrânea, subterrânea, então vai, eu vou, aqui vai ser a estação principal, eu vou descer, vai ter uma toda uma estação aqui embaixo que vai levar pro estábulo, pra, pra área da farm, pra, pra área da batata, é um exemplo que eu tô dando, tá bom? Porque vai ter várias áreas no nosso, no nosso, no nosso mapa inteiro, vai ser, não vai ser localizar só nesse local, então eu vou tá, é bom ter uma espécie de, que vai levar pra farm de slime, tudo que é lugar, tem um esqueleto ali, vamos ver se você mata ele, mata ele rapidinho aqui, só falta ele matar, ele tá na água, morre aí esqueleto, aí matamos ele, tem um novo daqui, eu vou tirar esses captos daqui, tá bom? Vou fazer uma fight, um lugar B mais bonitinho pra cá, é temporário, é temporário, é, então, o mapa ficou, ficou aqui, ficou nos três lugares, deu um pouco mais de trabalho fazer, mas, sem problema, ainda sobrou alguns mapas que eu guardei, então, é o início de um novo projeto que eu quero fazer com vocês, tá bom? no próximo episódio, espero trazer esse aqui, deixar bem bonito pra vocês, mas, mas é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, por favor, pra você receber mais vídeos das nossas séries e outras séries que estão por vir, beleza? é, favoritos, gostou muito, e é isso, valeu, falou!